Olá amigo de casa, eu sou o Valtão da TV Churrasco, que é uma sugestão muito bacana para você fazer um grelhado, um assado, um churrasco. Vai aí a minha sugestão. E hoje eu vou preparar sanduíches de cookies com sorvete. O TV Churrasco está no ar. Amigo de casa, eu vou preparar uns cookies de baunilha e com sorvete de iogurte com frutas vermelhas. Gente, imperdível! Anote os ingredientes. Cookies de baunilha, sorvete e iogurte com frutas vermelhas da marca Jundiá e cobertura de chocolate da marca Jundiá. O conceito é o mesmo de você fazer um lanche, né? A única situação que eu estou utilizando, os dois cookies com o sorvete. E aqui eu vou estar utilizando para essa receita, é o de iogurte com frutas vermelhas. Gente, o que nós vamos fazer, gente? Ó, sorvete. Então, olha a ideia, hein? Ideia simples, ó. Então, o que nós vamos fazer? Ó, realmente... Como se fosse realmente um sanduíche, né? Valtão, mas que receita simples, gente! A receita para ser gostosa, ela não precisa ser difícil, né? Precisa? Não! Fechamos aqui... Tiramos o excesso... Gente, fica realmente muito gostoso! Se você quiser levar um pouquinho no freezer, você também fique à vontade, né? Tá? Porque aí vai dar uma pequena endurecida, né? Olha a sua ideia... Tiramos um pouquinho o excesso... Vamos fazer quatro... Olha só! Uma sugestão, gente, fantástica! Ela fica muito bacana! Olha, então vamos fazer um procedimento aqui para servir, né? E encantar aí as crianças, né? Olha aqui! Gente, olha aí que bacana! A TV Churrasco é o maior site sobre assados, grelhados e churrascos da América Latina! Por que que é o maior? Não é porque ele tem um número maior em quantidade de receitas! Até você vai encontrar algum outro site que tem muito mais receitas que a TV Churrasco! Porém, nós falamos de maior pelo seguinte... Todas as nossas receitas, elas são com vídeos, filmes... Então você tem o passo a passo, todas as receitas, mais de mil elaboradas, passo a passo! Então, para esse final de ano, você vai encontrar e reunir os amigos... Tá aí uma grande sugestão, você acessar a TV Churrasco... Então tem bovino, frango, tem peixes, tem sobremesa, tem essas receitas e tantas outras! Bom, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje! E a TV Churrasco tem muito mais! Quer ver mais receita? Clique aqui! Agora, se você quer uma sugestão do voltão, clique aqui! Muita paz, muita luz! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!